Amados, nós estamos agora numa porção do estudo dessa epístola, uma porção extremamente importante, haja vista que está aqui neste momento, do versículo 11 até o 18, tocando no aspecto central da experiência orgânica do supremo propósito de Deus. Eu sei que é uma expressão um tanto estranha, a experiência orgânica do supremo propósito de Deus, mas eu posso explicar para os irmãos, para que nós compreendamos cada uma dessas palavras aqui dessa porção. Quando diz experiência, lógico, nós estamos falando aquilo que você prova, aquilo que não somente você vê, mas aquilo que tem uma interferência na sua mente, na sua alma, no seu coração. Aquilo que não te afeta no seu viver, não afeta a sua alma, não afeta o teu íntimo, não pode se chamar de experiência. É por isso que às vezes ocorre de pessoas passarem por circunstâncias difíceis e elas não aprenderem nada com aquela circunstância. Por quê? Porque embora tenha passado por problemas, por tribulações, por dificuldades, mas aquelas coisas exteriores pelas quais ela passou, não foi suficiente para penetrar-lhe a alma. Daí se diz que tal pessoa não teve de fato uma experiência. Ela não provou aquilo. Então quando eu digo de experiência orgânica, eu quero dizer daquilo que nós provamos e que nós experimentamos acerca do propósito de Deus dentro das nossas vidas. Por isso que é uma experiência orgânica, porque ela afeta o nosso ser como um todo. Afeta a nossa alma, afeta o nosso coração, afeta a nossa mente. E por isso é que nós somos então transformados. Tão interessante que o capítulo 2 de Hebreus, quero fazer os irmãos recordarem, o apóstolo está dizendo acerca do segundo homem. Se os irmãos lerem a partir do versículo 5, lembrando as três ou quatro mensagens anteriores, os irmãos vão se lembrar que o apóstolo está dizendo acerca do Cristo de Deus que na condição, na qualidade de segundo homem, ele é o cumprimento do propósito de Deus que vai ocorrer no mundo vindouro. Olha o versículo 5. Para os irmãos se lembrarem. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir. Ele fala de um mundo vindouro, quando todas as coisas convergirem para a pessoa do Filho de Deus, que é o homem por excelência. Aqui o apóstolo vai discutir acerca de Gênesis capítulo 2, sobre a criação do homem. Vai falar sobre Salmo capítulo 8, quando Davi questiona que o homem criado lá em Gênesis, Gênesis capítulo 1 e 2, ele não cumpria com o propósito de dominar sobre toda a terra ou de manifestar Deus sobre toda a terra. É aí então que Hebreus entra aqui no capítulo 2 dizendo, não, aquele homem do capítulo 2 de Gênesis é um homem profético. É um homem, embora um homem, atenção para esse detalhe, embora um homem real, um homem concreto, porque Deus criou o homem de fato, porém aquele homem não foi criado para em si mesmo, dominar e governar sobre toda a terra. É certo que alguém poderá nos questionar dizendo, ora, mas quando eu leio Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, eu vejo claramente Deus ao criar o homem, dando-lhe a ordem de que ele devesse governar sobre toda a terra, exercer domínio sobre toda a terra. Alguém poderá dizer isso para você? Mas é exatamente esta questão que Davi levanta no Salmo 8, quando ele diz, olha, quando eu olho os céus, obra das tuas mãos, e eu contemplo a vastidão do universo, desse mundo criado, e então eu olho para o homem, que de acordo com Gênesis foi criado para governar, eu me pergunto, o que é o homem diante desta vasta criação? Esse questionamento de Davi, ele parte de uma observação, como quem observou a escritura e viu lá que o homem fora criado para governar e dominar sobre a terra, e agora ele olha para a experiência, e ele não consegue ver este homem dominando sobre toda a terra. Há um contraste entre a palavra de Gênesis e a experiência humana. Então ele traz esse questionamento, o que é o homem diante da vasta criação, para que Deus pelo menos se lembre dele?